Fórmula 1 A Federação Internacional de Automobilismo anunciou novas mudanças para a próxima temporada de Fórmula 1. Em reunião realizada em Londres, o CEO Stefano Domenicali e o diretor de monopostos Nicolas Tombazes apresentaram as modificações relacionadas a pneus, zonas de DRS, circuitos e limites de orçamento para a temporada 2023. As mudanças têm como objetivo melhorar a qualidade das corridas e torná-las ainda mais emocionantes para os espectadores. O novo pneu para chuva, desenvolvido pela Pirelli, estará disponível a partir do GP de Imola. Com maior desempenho em relação à especificação anterior, este pneu não requer o uso de cobertores, oferecendo maior eficiência e segurança nas corridas em pista molhada. As zonas de DRS em alguns circuitos serão ajustadas, incluindo Bahrein, Jeddah, Melbourne, Baku e Miami. Além disso, mudanças nas zonas de detecção e ativação dos circuitos serão realizadas, com uma quarta zona de ativação a ser reinstalada em Melbourne. O objetivo é melhorar as ultrapassagens ou torná-las mais desafiadoras para os pilotos. O circuito de Zandvoort também passará por mudanças, com aumento da distância entre as posições de pit-stop para oferecer mais segurança aos pilotos e equipes. Outros circuitos, como Miami e Baku, passarão por repavimentação, enquanto na Arábia Saudita a visibilidade nas curvas será melhorada. Além disso, o paddock do Qatar passará por algumas mudanças. Com essas mudanças, a FII espera tornar a próxima temporada de Fórmula 1 ainda mais emocionante e segura para os pilotos e espectadores. A implementação dessas modificações foi baseada em testes bem-sucedidos e em colaboração com as equipes de Fórmula 1, buscando sempre aprimorar a qualidade das corridas e proporcionar uma experiência única para os fãs do automobilismo.